E após denúncia, o grupamento tático operacional da Guarda Municipal de Aracaju apreendeu arma, munições e prendeu dois suspeitos, entre eles um adolescente dentro de um ônibus no conjunto Orlando Dantas, na zona sul da capital. Isso foi ontem, por volta das 7h30 da noite. Confira os detalhes no vídeo. Pode soltar. Após recebermos a denúncia de um usuário de transporte público, o ônibus da linha Augusto Franco-Bugio, número 43-14, fizemos o procedimento de buscas até o mesmo e interceptamos ele na rota do bairro Orlando Dantas, na mediação da Avenida Aracto-Hollemberg. Feito o procedimento de abordagem padrão, foi constatado que um dos meliantes ao ver a guarnição executando o procedimento de abordagem, automaticamente soltou a arma que estava em sua posse. Porém, verificamos a veracidade que ele mesmo portava essa arma e trouxemos para a delegacia para que fosse feito todo o procedimento operacional aqui e delimitar todas as nossas atribuições. Os mesmos alegaram que eles estavam fazendo uso dessa arma para autodefesa. Inclusive disseram que o bairro teve um bastante índice de assaltos em Santa Maria e eles disseram que isso seria para esse uso, para a proteção pessoal. Pois é, o guarda municipal Horta mandou esse vídeo para a gente, prestação de serviço, prestação de contas à sociedade. Tem que fazer a varredura nos ônibus mesmo.